Me defino como um cara com o mesmo entusiasmo dos primeiros passos na vida pública, mas muito mais maduro, muito mais preparado, muito mais experimentado. Eu acho que o que me manteve como essência é certamente um compromisso inafastável com a democracia, um compromisso inafastável com os valores civilizatórios e humanitários. Eu acho que existem alguns valores que não pertencem à direita, à esquerda, ao centro, ao conservador, ao liberal. O direito de comer, o direito de trabalhar, o direito ao meio ambiente, os direitos humanos, o direito à liberdade. Isso é de direita ou de esquerda? Isso não tem dono, isso é humanitário, é civilizatório. Eu não consigo me conformar com a injustiça, eu não consigo olhar a fome, olhar a miséria, olhar a violência, olhar a injustiça e dizer isso não tem nada a ver comigo. A transformação que você pode gerar na vida das pessoas é o que dá sentido para a política, sabe? Alguém que foi salvo por uma usina de oxigênio que eu destinei os recursos, alguém que come todo dia lá no prato cheio. Estou mudando a vida dessas pessoas. Então é muito menos o que você aprovou e muito mais o resultado que isso produz na vida das pessoas. Quantas vidas isso salvou? Quantas pessoas, quantas famílias isso deixou de lutar? Então eu acho que o que vai ficar na minha história é o resultado das coisas que eu fiz e não exatamente o que eu fiz. Se salvou uma pessoa, tudo já valeu a pena, cara. Se uma criança ia abandonar a escola e já não abandonou a escola, tudo já valeu a pena.